Vamos observar aqui os números da movida participações referentes a 31.03.2024, um T24, começando aqui pela base anual, um T24 contra um T23, a receita subiu 11,8% de 2.703.000 para 3.021.000, um crescimento de 318.440, lucro bruto subiu 8,8%, lucro operacional cresceu 26%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro cresceu 585,8% e o lucro do período cresceu 130,7% de 21.000 para 48.550, um crescimento de 27.505. A margem bruta caiu 0,86 ponto percentual de 31,7% para 30,85%. Margem operacional subiu 2,29pp e a margem líquida subiu 0,83pp, passou de 0,78% para 1,61%. Tudo ok por aqui, né? Números bons aí, apesar da margem bruta que caiu um pouco, hein? Vamos ver aqui, do 4T23 para 1T24, a receita subiu 21,2% de 2.493.000 para 3.021.000, um ganho de 528.200. O resultado bruto subiu 276,9%, resultado operacional, só de um prejuízo operacional para um lucro operacional, variação de 791.586, aqui no resultado antes dos tributos sobre o lucro também, só de um prejuízo para um resultado positivo, e o lucro do período aqui no 1T24 contra um prejuízo aqui no 4T23 de menos 588.312 para um lucro de 48.550, variação de 636.862. A margem bruta subiu 20,93 pontos percentuais de 9,92% para 30,85%. Muito bom aí, ganho de margem bruta, margem operacional, passou aqui de menos 7,22% para 20,24%. Recuperação de margem aqui, e a margem líquida recuperou também, passou de menos 23,59% para 1,61%. Variação de 25,2 pontos percentuais. Números ok aqui também, né? Do 4T23 para um T24. Vamos ver alguns detalhes aqui então. DRE resumida, do 1T23 para 1T24, a receita subiu 11,8% e os custos aumentaram 13,2%. Com isso, o resultado bruto subiu 8,8% de 857.000 para 932.000, um ganho de 75.000. As despesas operacionais aqui, negativo, saldo de despesas aqui, despesas receitas, elas reduziram 13,8%, uma redução aí de 51.275. Tudo ok, tudo certo por aqui. Então, o lucro operacional cresceu 26%, 485.308 para 611.646, um ganho de 126.337. Até aqui tudo certo, hein? Porém, resultado financeiro líquido aqui, bastante elevado, hein? Despesas financeiras, olha aí na alavancagem, porque ela está consumindo aí quase todo o lucro operacional, né? Então, a gente vê aqui variações boas, variações ok, positivas. Porém, aqui, com o resultado financeiro líquido, a alavancagem, não está sobrando muito dinheiro, hein? Passou aqui um T23, despesas financeiras de menos 474.680 para menos 538.760, um aumento de menos 64.000, ou 13,5% aí a mais, de aumento nas despesas financeiras. Como isso fechou aqui, resultado antes dos tributos sobre o lucro, de 10.628 para 72.886, um ganho de 585,8% ou 62.258. Apesar do aumento no ganho aí, a gente vê que as despesas financeiras estão consumindo bastante, hein? Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou um T23 com lucro de 21.045 para 48.550, um ganho de 130,7% ou 27.505. A gente vê aí, ah, um ganho de 130%, né? Ok, melhorou, porém não quer dizer que antes estava excelente, né? Então, esse aqui acho que é um ponto de observação, na minha opinião, hein? Especialmente aqui, a questão do resultado financeiro líquido. Vamos ver aqui alguns indicadores, né? Para ver se as ações estão com valor interessante, porque a gente vê aqui alguns números com variações boas, variações positivas, lucro aí aumentando. Porém, a gente tem que entender se o valor da ação está de acordo aí com os resultados, né? Porque há muitas outras empresas no mercado aí também entregando bons resultados, né? E um valor de ação aí coerente com os resultados. Vamos lá. Lucro por ação, um T24,13 centavos, receita últimos 12 meses 10.660.000 com prejuízo últimos 12 meses, de menos 623.346, a margem líquida aqui negativa, menos 5,8%. Lucro por ação aqui, no caso prejuízo últimos 12 meses 1,72 centavos, valor da ação utilizado para os cálculos 7,18 reais e um PL negativo aqui, menos 4,17, últimos 12 meses em função dos prejuízos. PSR 0,24, um PSR bom aqui, bem baixinho, porém, novamente aí, né? Observar aí o segmento, no caso aí, tem que observar com a localiza, né? Contra a localiza aí, porque temos que observar o PSR em conjunto com outras empresas do setor. Porque a gente não pode esperar que uma empresa aí no setor X ou no setor Y, as margens são bem diferentes, né? Resumindo aí, e as margens aqui não são elevadas, hein? Margem líquida aqui, 1,61%, está melhor do que antes, porém, não é uma margem líquida elevada, hein? E margem bruta aqui, 31%, 30,85%, então sempre olhe nas margens, né? A gente não pode esperar que uma empresa aí com um PSR histórico abaixo de 1, se for o caso aí, de repente tem um PSR aí 2, 3, né? PVP 1,03, valor patrimonial por ação R$6,94. Estamos pagando 3,5% a mais, estamos pagando 7,18, por uma ação que vale R$6,94, de acordo com o valor patrimonial por ação. Não está cara com base no PVP, ok? Porém, aí o PSR baixo, ok, mas o PL aí não está legal. Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 24,8%. Um retorno interessante, aí estaria acima de 15%, em torno de 15% positivo. Então, está devendo um retorno aí, hein? É sempre importante, né? O acionista aí, observar aquilo que traz maior retorno para o acionista. Patrimônio líquido, 4T23 para um T24, variação negativa, menos R$8,317, capital social realizado. Não teve alteração aqui do 4T23 para um T24, número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado, R$2,601,00 com 0% aqui, dividendo os últimos 12 meses. Novamente, o acionista, o investidor, sempre tem que buscar aquilo que trata melhor, trata bem o acionista. Aqui, dividendo os últimos 12 meses, 0%, também não é um ponto muito interessante, não. Considerando aqui uma dívida líquida de R$12,975,00 com um patrimônio líquido de R$2,513,00, a alavancagem aqui, dívida líquida pelo patrimônio, está bem elevada, em 516%. A dívida líquida é altíssima, hein? E a questão aqui do resultado financeiro líquido também é observada, hein? Muitas despesas financeiras. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$11,10, com base na cotação R$7,18, uma queda de R$3,92, ou menos 35,3%. Um ano antes, valiam R$9,95, uma queda de R$2,77, ou menos 27,8%. E elas começaram em 2023, valendo R$7,18, e fecharam o ano, valendo R$11,89, um ganho de R$4,71, ou 65,6% a mais. Cresceram bastante em 2023, hein? Então, de um ano para cá, elas acumulam queda de 27,8%. Observando aqui a DR resumida, a receita subiu 11,8% do 1T23 para 1T24. Lucro bruto subiu 8,8%. Resultado operacional subiu 26%. Resultado antes dos tributos sobre o lucro cresceu 585,8%. E o lucro subiu 130,7%, ok? A gente vê crescimento, os números bons aqui, relativamente bons em termos de porcentagem, né? Porém, quando a gente coloca aqui os indicadores, o PL aí não está muito legal não, né? Em função aí do resultado acumulado aí nos últimos 12 meses aqui, ó. Prejuízo nos últimos 12 meses, ok? Vamos ver aqui, então, o gráfico no comecinho aqui de 2024, dia 2 de janeiro, R$11,10, aí foi deslizando, né? Tentou ensaiar uma alta aqui, porém voltou a corrigir. Está aqui agora nos R$7,15, vamos ver aqui, então, do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 8,3% de 2,703.000 para 2,479.000. E o lucro de R$21,00 passou para um prejuízo de menos R$17,864,00. Aqui no 3T23, a receita subiu 7,5% para R$2,666,000. E o prejuízo aumentou 268% para menos R$65,720,00. Aqui no 4T23, a receita caiu 6,5% para R$2,493,000. E o prejuízo aumentou 795% para menos R$5,88,312. E aqui já observamos o T24. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.